Modernismo no Brasil Artigo escrito pelo professor Edgardo Dias de Vasconcelos Como entender o Modernismo e a Semana de Arte Moderna? Contexto histórico Internacionalmente a Europa preparava-se para a Primeira Guerra Mundial devido às crises internas a respeito do desenvolvimento propiciado pelo capitalismo No Brasil inicia-se a Primeira Grande Revolução Institucional No contexto histórico nacional uma mudança, a superação da monarquia definitivamente a partir de 1894 quando teve início outro período histórico a introdução do regime de governo fundamentado nos preceitos da república sendo naturalmente que a mudança do antigo regime para o novo no Brasil não foi realizado pelo caminho da democracia mas sim por forças militares sendo os dois primeiros presidentes frutos desse regime Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto O primeiro presidente não militar só foi possível quando solidificado a transição o que aconteceu na pessoa de Prudente de Moraes ao tomar posse no governo da república do Brasil em 1894 começa a superação do militarismo uma política de alternância que ficou conhecida no país como café com leite período que durou três décadas procedimento realizado no início do século XX sendo estabelecido um acordo silencioso entre os dois principais estados do Brasil Minas Gerais e São Paulo a principal riqueza daquele período histórico fundamentava-se na produção do café para a exportação Os dois principais estados exportadores referidos formavam a elite agrária A proclamação da república acelerou de forma evidente as contradições sociais Os negros libertados não tiveram espaços sociais obrigados a se marginalizar na produção econômica brasileira Outro fato importante que deve ser analisado é que devido à falta de perspectiva do capitalismo europeu e o início da industrialização no Brasil chegaram muitos europeus com a finalidade de substituir a mão de obra escrava fenômeno que elevou a proletarização da sociedade determinando uma nova classe de trabalhador entendida como os assalariados tipicamente do segundo momento da revolução industrial que nesse instante é exportada para o Brasil Em síntese podemos dizer que o aparecimento das três forças sociais no interior da sociedade brasileira possibilitou a passagem do mundo agrário ao mundo urbano o que não foi pacífico devido aos diversos conflitos de classes A sociedade moderna no Brasil não foi desenvolvida de forma tranquila De um lado, os ex-escravos e os imigrantes constituem-se no proletariado que estava nascendo Por outro lado, a burguesia agrária conservadora, detentora de dinheiro e poder político representada nos estados citados Entretanto, a prosperidade econômica cada vez mais acentuada por fortes contradições uma sociedade concentradora de renda é excludente do ponto de vista da sua produção Um Brasil conservador evitava qualquer mudança que viesse favorecer os mais pobres Dos conflitos resultados das contradições dos polos em referência surgiram grandes agitações sociais em diversas regiões do Brasil desde o velho nordeste abandonado politicamente até o processo de industrialização do país As primeiras ações de contestação já no final do século XIX Bahia ocorreu uma grande revolta social denominada Canudos muito bem trabalhada na grande obra literária formulada por Euclides da Cunha em Os Sertões o que foi caracterizado como pré-modernismo Já no início do século XX outro conflito de fundamental importância no estado do Ceará na figura do padre Cícero representado no simbolismo religioso podendo ser considerado na mesma perspectiva de análise Do mesmo modo o cangaço na figura de Lampião Todos esses movimentos na sua natureza eram de caráter político porém representados em outros aspectos Na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1904 acontece uma grande revolta de caráter popular sob a contestação aparente de não aceitar a vacinação obrigatória a favor da vacina desenvolvida pelo médico Oswaldo Cruz Na verdade tratava-se de uma grande contestação quanto custo de vida e o desemprego As classes urbanas que não estavam no mercado de trabalho naturalmente demonstrando rebeldia desejavam atingir os princípios da república No ano de 1910 outra grande rebelião realizada pelos marinheiros sob a liderança de João Cândido O almirante de origem negra ficou conhecida historicamente como revolta da chibata aplicação do castigo corporal produto de uma mentalidade escravocrata Na cidade de São Paulo as classes trabalhadoras não suportando a pobreza e as explorações começam a organizar sob o comando de anarquistas e iniciam movimentos grevistas objetivando os melhores salários também visando a melhoria das condições de trabalho O que é interessante é o aumento das tensões sociais diversas A riqueza do Brasil aumentava cada vez mais não apenas por meio da produção do café da cana como também da borracha na Amazônia Com a rápida urbanização de São Paulo desenvolvimento da indústria a elevação do índice das riquezas e a concentração das mesmas permanece nas mãos de uma reduzida elite conservadora Foi em reação a esse contexto político e econômico que se entende por exemplo a revolução de 1930 na pessoa do novo presidente da república Getúlio Vargas responsável pelo mínimo de transformação necessária ao conjunto dos movimentos operários ideologicamente nas ciências humanas particularmente na filosofia e pedagogia ao surgimento da denominada escola nova transmissão da ideologia liberal o fundamento do novo momento econômico sobre esses aspectos entendemos melhor o papel de Anísio Teixeira quanto a arte e o movimento literário modernos efervesceram como crítica ao modelo político da época indiretamente nesse contexto é que se entende o nascimento tanto da arte moderna como do movimento literário denominado pré-modernismo e o surgimento da semana da arte moderna no ano de 1922 artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos Réu